Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator para o canal, beleza? E hoje galera, nós vamos estar aqui jogando com o Helicoprion, beleza? Vamos fazer o papel aí de uma fêmea solitária, não vou botar ovos nem nada, tá? E é isso, tá? Então, sem mais delongas, é daquele jeito que vocês já conhecem. Roda a vinheta! Bom galera, estamos aqui, já estou 90% adulto, não vai demorar para chegar a Helder, vai ser um vídeo mais curtinho hoje, tá bom? Então vamos falando a respeito do Helicoprion, tá? Ele foi um dinossauro, um dinossauro, um peixe, né? Que viveu até o início do período Triásico, tá? Ele é bem antigo, mas era pequeno, entendeu? Ele media de 4 metros de comprimento do focinho à cauda e podia pesar até 450 quilos, tá? Ele era menor do que muitos tubarões atuais, tá? O que mais chama atenção nele é que na mandíbula dele ele tinha uns dentes meio estranhos, como se fosse um pequeno serrote, né? Então eu vou colocar imagens aí de como os artistas imaginam que ele seria, você está vendo aí. Reparem nessa mandíbula estranha dele, né? Como será que ele usava isso aí? Ele mordia e isso daí ficava girando, será? Não, não pode ser isso, né? Mas é realmente um tubarão, né? Ele era um tubarão muito diferenciado, né? Assim, na parte da mandíbula. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Você já deve ter visto aí as duas imagens e também a imagem do fóssil, o que restou do fóssil, né? Como ele é muito antigo, não sei se tem fóssil completo, acho que não. Se tiver, é reconstrução, né? Construíram como se imaginassem, né? Usaram a criatividade e reconstruíram aí, no caso. É um tubarão bem, bem esquisito mesmo, mas era pequeno. Pequeno, mas, né? Você não gostaria de estar com ele dentro da água, né? Porque ele ia atacar, né? Com certeza. Mas, enfim. Vamos seguir adiante aqui, beleza? Bom, galera. Estou aqui de volta. Já estou 100% Elder, tá? A gente leva 15 dias pra chegar 100% Elder com esse tubarão. A gente fica com 208 de dano e 1.464 de vida, tá bom? E é isso, tá, galera? Vou encerrando o vídeo por aqui, porque, né? Um vídeo mais curtinho. E... Que que é isso aqui, cara? Que troço é aquele ali? Parece uma pessoa. Nossa, tem mais uns filhotes aqui. Mas... Ali uns filhotes não sei o quê. Mas esse daqui... Nossa, que estranho, cara. Parece uma pessoa. Que que ele é? Para quieto, eu vou matar ele. Vem cá, cara. Antes de te matar, deixa eu ver. Santa Claus. É uma skin do Teresinosauros. Nossa, mas que estranho, cara. Papai Noel, tá ligado? Nossa, esse vai ser o título desse vídeo. Helicoprion mata o Papai Noel. Esse vai ser o título. Vou até devorar ele aqui. Olha que esquisito, cara. Será que tem essa skin pra vender? Vou pesquisar depois. Até chegou um outro dinossauro aqui pra comer junto comigo. Mas tudo bem. Que viagem, cara. Bom, então é isso aí, tá, galera? Eu vou já encerrando o vídeo por aqui. Não tem muito o que fazer aqui, ó. Tem pouca gente. Eu tô gravando de madrugada. Tem pouca gente aqui. Tá? Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. Deixe o like aí pra fortalecer. Tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos e no Twitter e no Instagram. Enfim, tá? No Facebook vai me ajudar bastante. Tá? Eu já pedi pra deixar o like. Bom, deixa o like aí. E ative o sininho, galera, pra receber a notificação de todos os vídeos novos aqui do canal. É a semana do Dinossauro Simulator. É o terceiro vídeo da semana. Ainda tem mais dois, tá bom? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vou deixar aí um forte abraço pra vocês. E é isso. Matamos ali o Papai Noel. Tá bom? Que cara não inventa, né? Tá, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. E um grande, forte abraço pra todos vocês.